Essa imagem mostra uma das muitas ações dos assaltantes na região central de Goiânia. De bicicleta, eles chegam e abordam as vítimas. Nesse caso, as mulheres conseguiram correr e se esconderam em uma garagem que estava aberta. Quem mora, trabalha ou estuda no centro vive com medo dos assaltantes, que muitas vezes usam facas como armas nos assaltos. Essa mulher, que preferiu não se identificar, mora no centro de Goiânia há apenas um mês, mas já teve o celular roubado. Os dois caras passaram para mim de bicicleta. Eu pensei assim, que era morador de lá mesmo, não dei noção. E quando de repente um cara para falando comigo, eu só não tinha percebido que tinha falado comigo, só percebi não ia colocar a arma apontada para mim. Aí eles pediram a bolsa. Na hora, vem assim, vou entregar meu celular e fica a bolsa, pensei. Então eu fiz a mão dentro da bolsa, puxei o celular e entreguei para ele. Esse estudante também já foi vítima dos criminosos. O cara chegou de bicicleta e pediu o meu celular, né? Como eu prezo muito por minha vida, eu nem discuti, eu entreguei logo o celular. No máximo, assim, que durou foi uns dois minutos. Ele pegou e foi embora. No centro, há várias escolas. Quem ainda não foi assaltado já ouviu muitas histórias de pessoas que foram vítimas dos bandidos. Para a gente é muito medo, porque a gente não tem segurança. Por ser uma área do centro, tem várias escolas, faculdades, tinha que ter mais um olhar mais crítico em relação à segurança. Essa moradora teve uma faca encostada na barriga e foi obrigada a entregar tudo o que tinha nas mãos. Eu estava vendo e veio um homem com uma faca e chegou na minha barriga e pediu a minha bolsa. Uma outra reclamação dos moradores aqui da região central é com relação às árvores. Segundo eles, a poda já foi solicitada, mas nada foi feito. E olha que nós estamos a poucos metros da Agência Municipal do Meio Ambiente, que fica logo ali, na esquina. Os moradores contam que essas árvores acabam virando esconderijo para bandidos. Quem chega em casa à noite dificilmente vai saber se tem ou não alguém escondido atrás de uma árvore. A prefeitura, os órgãos competentes, eles não vêm nem vistoriar aqui, certo? E a gente está precisando disso aí, da claridade, da iluminação, das podas, está danificando calçadas. Segundo os moradores, o policiamento na região central vem deixando a desejar. Nunca vi policiamento aqui na rua, nunca vi. Não tem, porque tanto é que eu saio daqui umas 10 e 15 da noite às vezes e eu passo pela rua que não tem ninguém, não tem policiamento, não tem absolutamente nada para proteger a gente. Quem mora aqui há muito tempo diz que o centro da cidade foi tomado por moradores de rua e usuários de drogas e que a região foi abandonada pelo poder público. Semana passada eu pude presenciar, era por volta de meia-noite mais ou menos, uma pessoa correndo e alguém atrás dela com a faca, ela gritava desesperadamente. Anda bem abandonada a região aqui.